E nós estamos no outubro rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. Você sabia que a obesidade e o sedentarismo são fatores que podem aumentar a incidência dessa doença? Bom, o Guilherme Campos conversou com um especialista que explica que cuidados com a mama vão além dos exames de rotina. Veja. Por ano, são diagnosticados mais de 70 mil casos de câncer de mama no Brasil. Isso de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. E os fatores de risco aumentam a incidência da doença. Sobre isso, eu vou conversar com o Dr. Rafael, que é ginecologista e mastologista. Dr., quais são os fatores de risco? O principal fator de risco é a idade. Então, a partir dos 40 anos, nós temos um aumento do fator de risco. Então, as pacientes têm mais risco de ter o câncer de mama. Nós temos os fatores genéticos, em torno de 10% das pacientes que têm o diagnóstico. São fatores familiares. E nós temos os fatores ambientais. Dentre eles, a questão do aumento do peso corporal, da não realização de atividade física. Pacientes que nunca amamentaram e que nunca gestaram. E pacientes na menopausa que fazem reposição hormonal. Então, essas pacientes têm mais risco de adquirir o câncer de mama. Doutor, e aí qual a orientação para essas pacientes? É preciso sempre fazer os exames? Sim. A grande orientação que nós temos é começar os exames, principalmente a mamografia, que é nosso grande exame de rastreamento, a partir dos 40 anos e anualmente. Então, tanto a Sociedade Brasileira de Mastologia, quanto a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e o Colégio Brasileiro de Radiologia orientam a começar a partir dos 40 anos anualmente. Nós temos um trabalho que fez um mapeamento das pacientes com câncer de mama no Brasil. E nós vimos que no Brasil, 40% das pacientes têm câncer abaixo dos 50 anos. Então, a importância de, a partir dos 40 anos, começar os exames de rastreamento. Doutor, a partir do momento que a mulher é diagnosticada com câncer de mama, como é o tratamento? O tratamento vai depender do tipo de câncer de mama que ela tem. Então, o câncer de mama não tem um tipo único. Nós temos vários subtipos. Então, dependendo desse tipo, o tratamento muda. Então, por exemplo, alguns tipos de câncer de mama nós começamos com quimioterapia. Outros tipos nós começamos com cirurgia. Outros tipos nós temos tratamentos como imunoterapia, terapia salvo. Então, hoje o tratamento de câncer de mama, ele avançou muito. As cirurgias estão ficando cada vez menores. E os tratamentos cada vez melhores para o tratamento completo desta paciente. Então, vai depender do tipo de tumor que ela tem e do estágio que ela fez o diagnóstico. Quanto mais precoce ela faz o diagnóstico, melhor é o tratamento. É o que eu ia perguntar agora, doutor. O diagnóstico precoce da doença aumenta a chance de cura? Sem dúvida. Em qualquer subtipo, os mais agressivos e os menos agressivos, principalmente nos mais agressivos, o diagnóstico precoce melhora as chances de cura. Por isso, nós temos o Outubro Rosa para incentivar essas mulheres e pedir para que elas procurem seus médicos, façam os exames precocemente. Se tiver que fazer o diagnóstico, que o tratamento será muito melhor e com melhores chances de cura. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos ao estúdio da Recuar. Valeu, nosso Guilherme Campos. Fica, então, a orientação para você, mulher, né? Para que procure, quem tem 40 anos ou mais, fazer o exame todos os anos, tá? Mas é importante nas visitas ao médico, ao ginecologista, independentemente da idade, né? Quanto mais cedo, melhor ainda a mamãe levar sua filha até o médico, para que o médico possa orientar todos os exames e o acompanhamento durante a vida toda. A gente sabe que na rede pública é complicado conseguir o agendamento, né? O quanto antes, em todas as cidades. Por isso, é importante você sempre agendar para que você faça o trabalho preventivo, tá? É aquela história. Ah, Valentim, estou tentando agendar o exame agora, não consigo porque eu estou precisando muito. Então, para você não correr esse risco de precisar de última hora e agendarem para daqui três meses, agenda antes, né? Faça o trabalho preventivo, afinal, é melhor prevenir do que remediar. É o ditado popular que muitos sabem e a gente sabe que a voz do povo é a voz de Deus.